Olá, a reprodução está continuando, aqui tem um filhote que já saiu do ninho, já separei dos pais. Não deu bastante vermelho assim, não deu muito flamengo. Aqui, essa aqui, com esse macho lindo, cobre intensa assim, a fêmea está com um filhotinho. Acho que está com quatro filhotinhos. Aqui, eles, um, dois, três, quatro, quatro ou cinco, sei lá. Vai dar bonito porque ela é muito bonita, ela é uma fêmea muito linda, com esse macho assim. Esse macho já tem uns quatro anos, uma coisa assim, é muito bom. Aí, dois segundos, eu vou ter que pôr de volta porque com filhotos assim, não gosto de deixar. Nem deixaram hoje. Aqui, tem essa aqui que está chocando de novo. Essa aqui, eu estava esperando muito, filhote desse aqui, que é esse macho assim também, que nasceu aqui, hein. Preto e branco, com essa fêmea amarela. Aí, eu acho que tem... Ih, nasceu tudo. Acho que tem uns três filhotinhos. Ah, eu estava esperando muito. Por exemplo, tem um branquinho assim, o amarelo. Não, acho que tem dois. É, começou devagar, hein. Começou tudo com dois filhotes todos. Essa aqui, tirei os filhotes. Ela está chocando de novo. Vai nascer logo. Esses aqui estão com dois filhotinhos. Também estou falando devagar, hein. Botou quatro ovos, mas só nasceu, ó. Tem essa aqui no chão. Essa aqui, aqui, ó. Essa aqui é a fêmea. Aqui é o macho. Então, com dois filhotinhos. E ela vai voltar de novo. Opa. O bom que nesse espaço aí... Essa aqui, essa é a branquinha que eu estou esperando com esse... Olha como ele ficou bonito. Cara meio portuguesa, assim. Meio alequim. Olha como está louco. Não estão prontos ainda. Essa aqui nasceu, filhotinho. Essa cobra com esse macho bonito aqui, ó. Olha que lindo que ele é. As cores dele. Ele está com esse aqui. Já tirou o filhote com esse aqui. Ela já está botando o ovo aqui. Então, é bigamia. Essa aqui está com o filhotinho. Deixa eu tirar aí. Vai, vai. Eu nem sei quanto tem. Nem contém ainda. Bom, depois... Deixa eu ver. Opa. Deixa eu ver quanto tem. Nossa, é uma porrada aí. Tem uns quatro filhotinhos. Acho que eu vou pôr o macho. Mas esses ovos não são dela. Eu tinha juntado os dois ovos. Nossa, está com quatro filhotinhos. Que legal. Tem que pôr mais ovos. Tá. Esse macho assim vou juntar com ela. Para ajudar a alimentar os filhotos. E aqui ela está começando a fazer no ninho. Essa cobra bonita, assim. Cobre intensa. Com essa aqui. Que nasceu aqui também. E essa aqui também está fazendo no ninho. Está chocando. Esse aqui já está chocando. Com esse macho que eu não entendo. Levanta. Aqui. Aqui. Olha o bernambuco. Que bonito. Era um cobre também. Então está indo. Com tudo, hein? Aqui é a semi-avélia. Aqui, olha. Os machos velhos que eu tenho isso. E eu estou muito feliz. Porque eu estou tirando o filhotinho desses aqui. E tudo está. E com o ave milho. Agora ele vem assim, olha. Comprei assim agora. Para a internet. Antimicrobiano. Uma gota só no bebedouro. Aí, os filhotos não estão morrendo. Então, bate na madeira que continua assim. E boa reprodução para todo mundo. Tem bastante coisa que eu marquei para falar. Mas eu acho que eu vou fazer no outro vídeo. Porque agora é de noite. Entende? Sobre o ninho hoje. Do próprio. E aí, eles ficam limpando mais. Certo? Enfim. Mais cada criador com as suas coisas. Tá bom? Abraço a todos. Jacão Rinho. E aí, eles ficam limpando. E aí, eles ficam limpando menos. Aí, eles ficam limpando menos.